E aqui então, todo o povo da Panaíba, eu sou o Cebolinha e eu quero mandar um abraço a uma criança muito especial É da cidade de Casazela, um abraço para a Sofia, Sofia de Casazela, um abraço Sofia, um abraço do Cebolinha E eu quero, antes de dar o tchau tchau, eu quero mostrar o meu carrinho para ela Esse Sofia é o meu carrinho mais novo que mamãe comprou para eu, eu ando com a Magali Olha aí Sofia, nosso carrinho é o carrinho do Cebolinha Manda de favor, vou comprar um carrinho desse para você, para você andar E daqui a pouquinho, vou mostrar o carrinho da minha irmãzinha, a Mônica, é a Môniquinha, viu? Tchau Sofia, tchau, tchau, viu? Tchau, eu sou o Cebolinha, tchau, tchau Ei Sofia, vamos aqui, dirigindo o nosso carrinho Vai subir, vai subir Subiu Subiu A ponte A ponte Sofia Olha a ponte Sofia Sofia Subiu E agora Sofia E agora Eu não sei se a gente vai descer essa ponte Olha a ponte Olha a ponte Olha a ponte Caiu A minha bolinha caiu Sofia A minha bolinha caiu Meu Deus do céu E o carrinho quase virava E o carrinho quase caiu no abismo E o reboque vai puxar Puxou Rebote Puxou Eu vou subir no carro E lá vamos nós de novo De novo De novo Vamos subir de novo De novo Quero de novo Quero de novo Vai subir Vai subir Vai subir Está na ponte E a gente está na ponte E vamos dar um abraço Para Sofia de Cajazeira Tchau Sofia Sofia Agora eu vou passear com a Mônica A Mônica vai passear comigo Olha eu aqui Estou lá em cima Olha eu Estou me vendo Olha eu Olha eu Olha eu Sofia Um abraço Um abraço para Sofia de Cajazeira Da Mônica e do Cibolinha Tchau Sofia Tchau Sofia A Mônica vai se subir no carro A Mônica vai se subir no carro E a Mônica vai se subir no carro Não Olha eu E o carro não Parou Nós agora vamos almoçar, viu? Almoça bem, viu? Olha, tchauzinho Pai Sofia de Casazela Tchau Sofia, tchauzinho É, da Mônica e do Ciborinha E agora a brincadeira É bola por cima do carrinho Olha, pega um potinho de sorvete Diz da mamãe que ela compra um sorvete Aí pega uma bolinha Duas, três, quatro, cinco, seis Sete Só tem sete Minha oito Cadê a bolinha? Eu sou sete, viu? Que para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Cabe domingo Cada bolinha da semana Manda tua mãe comprar essas bolinhas de um real Na casa da sua pratinha E compra as bolinhas Ciborinha, Mônica Agora é o seguinte Vamos ver Agora é valendo Valendo, viu? Primeira bolinha Aqui é o seguinte Um ponto para eu Errei Errei Eu errei Olha Dois pontos para eu Três pontos para eu Quatro pontos para eu Cinco pontos para eu Seis Se Sofia fizer as sete Sofia ganha de mim Faça o vídeo e manda para mim Vê se Vou repetir Eu tô com raiva Eu tô com raiva que eu perdi De novo, de novo, de novo Atenção Bolo na mão A primeira Uma Errei A primeira Duas Acertei Não valeu Não vou começar tudo de novo Não valeu E atenção A primeira bolinha A primeira A primeira bolinha O ciborinha Sou eu, viu? Olha Meu Deus do céu E atenção Vamos começar a brincadeira A bolinha Joga a bolinha aqui Bate aqui E tem que cair Na bacia É Bola na bacia Atenção Um Consegui Dois Não perdi Ai meu Deus Começa tudo de novo E aqui ó Na mão A bola do ciborinha Vamos começar a bola A bola por cima do carrinho Atenção Um Tem que pula demais Dê-me livre Uma Acertou Eu pego uma Diga Duas Ó Atenção De novo Ai Eu só fiz cinco pontos Cinco pontos Eu tô Eu peguei Eu acho que Sofia Vai fazer mais do que eu Bota aí Bota aí Sofia Só faz aí Sofia Você é todo Brasil Faça aí Bota aqui o carrinho Ou então bota uma bonequinha Um boneco E a bacia do outro lado Essas bolinhas aqui ó Estivem no shops Atenção Primeira Uma Atenção Primeira Começando Bateu no carrinho Atenção Vai começar Um Consegui A dois Atenção Consegui Que sorte Que sorte A terceira A terceira Eu errei Repetindo a terceira Tem duas chances Armaria Terceira chance Cada bola tem três chances agora Pessoal É difícil É difícil Consegui A outra bola Consegui Consegui Tá falta só a Mônica Vai Mônica Vai Mônica Aê pessoal Olha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Uhul E agora Qual é a próxima Brincadeira Vamos lá Segue o jogo Segue o jogo Agora vai ser Mais difícil As bolas Dentro da bichinha De sorvete Não De jeito nenhum A de sorvete Vai ser lá Agora é difícil Viu Agora é mais alta Viu gente Oi Atenção A primeira Consegui A segunda Consegui Consegui A terceira Vai Sofia Consegui A quarta É perto de novo Cada bola Tem três chances A segunda chance Dessa bola Atenção Consegui Atenção Bateu na bola Atenção Mais uma Consegui A última Mônica Aí galela Vocês viram aí Quantas bolinhas E agora vai ser Bola Ao gol Aqui a trave Ali a trave E o goleiro É o carrinho O goleiro É o carrinho E você Tem que fazer O gol Viu Ó E vai ser assim O carrinho Ó Ó E agora Quantos gols Vou fazer Atenção Primeira Tentativa Gol A segunda Por cima Da trave Só fez um gol Atenção Gol Mais um gol Atenção Gol Atenção Gol Atenção Gol Atenção Gol E o Bambolinha Passei o gol Gol Não Atenção Gol Bota aí Uma bacia Tá bom de jogar Na seleção E aqui ó Gol 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 Pega as bolinhas De novo Bota o carrinho Mais longe Aqui E agora Vamos ver Se vai fazer O gol Tá mais difícil Viu E atenção Gol Um Dois Dois Três Gol Quatro Gol Cinco Seis Gol Ah Perdeu Olha a bolinha Foi lá pro banheiro Perdeu um gol Seis a zero Tchau galera Você muda espaço Sofia Sofia vai Tchau Sofia Tchau viu Ela vai mangar Oi Sofia A Mônica A Mônica E eu sou quem Sofia Cibolinha Tchau Viu Oi Eu sou a Mônica Viu Ali a Mônica Eu vou embora Tchau Sofia Tchau Vai buscar Vai buscar Vem buscar Esse bolinha Vem buscar você Eu não vou não Viu Vou buscar você não Pega a minha bola Rapaz É muita gentileza É muita gentileza Viu Mas rapaz Foi buscar a Mônica A bolinha Tchau Sofia Brum brum Tchau criança Tchau Sofia Tchau 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 Obrigado.